Heu, 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 heu Isto é bem profeta da boas fé Chapoli, Colorado, Zaraça, Colombiano DJM, chungunguza DJM no beat Chuculenta é chuculenta 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 Eu pai profeta da boas fé Vou deixar cair todos com turista de viada Vou deixar cair o mano pra encher seu meu segurança Vou deixar cair o volto do condomínio Vou deixar cair o Ada King Vocês tão me perseguindo, é? Vão cair todos vocês, antilo Vou deixar cair o comandão de tiro Vou deixar cair o chubila Barbeiro falso, não é? Meu drabou cinco mil com asas Me cortou mal Vou deixar cair os incentivadores Seu grupo Parou de lutar o menos de trabalho Vou deixar cair os colombianos Seu bailarino Vou deixar cair a zona eldo, não é? Vou deixar cair o palco da baixeira Dominou teu pai profeta Melhor culturista da viana Todos vocês são seguras e me controlam O baile não é meu, sou o dono Caíra Sua em ficha tripla do mano infantil Você Chuculenta é chucular Chuculenta é chucular Ai Miguel Buíla Seu Murtelo Buílosa quando eu te agarrar Eu vou te chuculentar Eu vou te botar Seu Miguel Leão Yola se medo Yola não me faça Yola Ai eu vou te dar medo Não é? Eu vou te chuculentar Eu vou te botar Ai eu to muito servundial Todo servundial com o Passing Passing Seu Burila Quando eu te agarrar Eu vou te botar Eu vou te dar medo Não é? 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 Eu sou um homem com ovo Seu Papo Gaio Eu já te fiz um avisório Quando eu te agarrar Eu vou te chuculentar Eu vou te botar Eu vou te botar Ai eu to muito servundial Com aquele pinguço Ei capa dó Eu sou idoso Não me faça Eu vou te chuculunguça Eu vou te botar Seu Papo Gaio Eu to muito nervundial Ai eu vou chuculentar Aquele martelo Eu vou chuculentar a Samara Samara! Sua pistolela! Samaria! Boca pi! Tu vendo as baterias formatadas No que como? Não me faça Eu vou te chuculugar Vou te botar Ada King! Seu Papagaio! Eu sou o Papo Jardim! Eu sou o Papo Jardim! Eu sou empapusado! Seu Gatunório! Ada Boteja se engaja Eu vou te chuculunguça Vou te botar Sou idoso! Vai tumbora! Vai tumbora! Vai tumbora! Vai tumbora! Maspira seu murtelo E bandeira seu mucólogo Maspira! Quando eu te agarreiro Volta e salva e fire Volta e cuspira Volta e joga seu murtelo! Maspira Não me faça Volta e cabecealogo Sou idoso seu Papo Gaio Seu Pumai Eu Pomba! Vai tumbora! Bora! 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 Chuculenta! É Chuculenta!